E aqui está o atleta do leste, a entrada deste pugilista. E foi o arquiteto vermelho de Barcelos, Portugal, com 25 anos, 1,88m, tem como treinador tão esperado a entrada do meiro, João Número Barbosa. Estava, aqui está a entrada do meiro. O público vibra, é isto que os trouxe aqui. A estrela principal deste grande evento, a entrar dentro de instantes. Espetacular esta entrada, Pedro. Muito bom. Entrada ao nível de Hollywood. Será que Simeon Odo se vai deixar intimidar por este espectáculo de luz e som? É isto que está. O meiro. A entrada do meiro, como costuma dizer. E atenção, uma entrada fantástica ao nível de Hollywood. Um bonito espetáculo para receber a estreia do português. Está ele a entrar no quadriláculo. Pedro, pela entrada, o meiro já ganhou. Sem dúvida. Pela entrada, pela entrada do meiro, já arrecadou a vitória. É sempre importante também o atleta se sentir motivado. Aqui no corner do meiro, grandes treinadores do mundo do bloco. Paulo Teco e Rodrigo Rodrigues. Tem um canto com muita experiência. Também realçar aqui a oportunidade que no meio teve para se preparar para esta luta com atletas de grande qualidade a nível nacional. Luísmo Lima, Rubenco, entre outros. Sim, a ter, entre aspas, a aprovação da nata do boxe. Não é verdade? E está um... Espetacular, Pedro. Esta entrada. Desde o treinamento, agora ali no meio. Ali está Paulo Seco, com o treinador de Nuno no meio. Vamos a isso. O público está a puxar pelo português. Aqui está. Aqui está os atletas. Tudo pronto. Início do primeiro assalto. Ali está no meiro, à frente do seu adversário. Ali o primeiro jab. Muito jab. Ui, ali bem. Aquela mão forte por parte do atleta vindo de leste, Pedro. Aqui no meiro tem que começar. Ih, uma piada ali com um ganho forte de esquerda. Esta mão forte por parte de Sinha 9. Tem que jogar numa fase... Ali no meiro. Ui, as ganhas de esquerda. Tem que manter ali a guarda alta no meiro. Trabalhavam ali os golpes retilíneos. Não, ali não vale a pena entrar neste trabalho. Bom jab. E o jab do homem que veio da Bulgária. Bom jab. O jab aqui ia funcionar muito bem, Pedro. Sim, sim, sim. Tem que subir a guarda. Exatamente. O meiro tem que subir ali a sua mão. Bem, bem jogado. Bela parqueta ali. Trata de golpe. Bem, aquele aparquete bom, aparquete. Atenção. O meiro agora a trabalhar muito bem ali aquele aparquete. E a abanar completamente o seu adversário, Pedro. Tem que carregar ali naquela aparquete. Tem que jogar no aparquete. Um aparquete muito bonito por parte do meiro. E agora o público vai puxando por no meiro. Tentar dar uma força extra ao português. Bem trabalhado. Ali um bom jab e depois logo saída do aparquete. Trabalhar inteligente também. E ali a agarrar. Bem, bem trabalhado. Tem que pôr agora ao ritmo do combate. E tem que continuar ali a seguir o seu trabalho pelo jab. Quando fez no início. Bem, aquele aparquete. Pedro, o aparquete está a entrar muito bem. Ali aquela forma de entrar de 169 também. Está a chamar ali aquele golpe do meiro. Tem que ter um pouco mais de paciência o português. Sim, sem dúvida. Últimos 10 segundos. 10 segundos para o término deste primeiro assalto. Um assalto muito bem jogado. Sim, bem. O primeiro assalto. Felipe tenha levado vantagem no meiro. Sim, sem dúvida. Então se entrou ali mais forte do Simeon Ode. Mas foi aos poucos ganhando terreno no meiro. E aos poucos ir encontrando as oportunidades que vão acontecendo. Principalmente aguentar aqui este início de assalto. Sim, esta pressão inicial. Estas trocas de golpes são perigosas. São sempre muito perigosas. E o homem não direita ali por parte do Simeon Ode. Resultado ali dos fortes golpes. Bem jogado agora por parte do mundo no meio. Tem que se movimentar. Tem que trabalhar o jab. Não se envolver na curta distância. Ali uma mão muito forte por parte do homem. Tem que fechar a guarda no meio ali naquelas trocas de golpes. Movimentar as pernas. O que é facto é que o meiro não está a utilizar o seu jab como no primeiro assalto. Sim, é verdade. Seria sempre trabalhar à distância para depois sair ali para o... Novamente. Olha, viu o Savariel a fazer isso mesmo. O público agora a puxar por um no meio. Tem que soltar o jab no meio. Tem que trabalhar as pernas. Tem que jogar inteligente acima de tudo. Lembrando-nos que aí... Tem que subir a guarda. Tem que subir a guarda no meio. Essas trocas de golpes não são nada boas para no meio. Bom trabalho agora ali. Tem que trabalhar a deslocação. Subir a guarda. Bom jab agora por parte do homem. Que veio do leste. Bom jab por parte do meio. O combate muito equilibrado. Sim e é 9 só tem uma medança. É verdade. É verdade. Esta atleta deixou muito duro. E o parquete. Lindo. E agora? Tem que subir a guarda. Tem que subir a guarda no meio. Por um gancho. Mas também aquele parquete foi lindíssimo. Tem que segurar a guarda e defender. Tem que segurar agora. Na fase final. Tem que ir na segunda salto. Final do segundo assalto. Este segundo assalto mais difícil. Sim. Um segundo assalto complicado. Para no meio. Estão os dois a dar tudo. O Cimei é 9 também ali. Nota-se com uma respiração mais ofegante. Sempre só com uma mudança. Sempre a andar para a frente. E ele a trabalhar muito bem. E a jogar muito bem. Vamos então para o terceiro. Traceiro de seis assaltos. Defenda. Agora é que as coisas vão começar aqui a aquecer. Acho que o Numeiro se utilizar o seu trabalho do chefe. Não se envolver na perrada. Nos golpes da curta distância. Acho que vai levar a melhor. Sim. Sem dúvida ao jogo. Está bem. Bem jogado pelo parque do Numeiro. A ganhar-se. E bem. Agora um bom de diabo. Vai insistir ali no aparquete. O Mari. Agora boa mão direita de... Pisar mais uma vez o atleta de leste. Bom de diabo por parte do Cimei é 9. Boa. Boa. Bom de diabo. Agora para o Numeiro. E agora o Pública puxado pelo atleta da casa. Bem jogado agora. Uma bela esquiva por parte do Numeiro. Sim. Faltar já as pernas também. Boa esquiva. Agora há que cair ali o proteção. Bem jogado agora por parte do Numeiro. de casa nosso português. Mas não vira de facto... Não vira a cara à luta. A cara à luta. É de facto um valente. Ali aquele aparquete. Se Numeiro tivesse um pouquinho mais de calma. Sim, sim. É verdade. É verdade. Faz parte da juventude. Como dizias há pouco, utilizar as pernas, utilizar o jab e aí sim encontrar o aparcate da mão direita. Sim. Mas um pouquinho mais bom jogado agora por parte do homem. Bem jogado. Agora bom mão direita. Bem jogado. Claro que tem que subir a guarda a seguir o ataque no Numeiro. Não pode... Isto bem. É isto que tem que fazer o português. Subir ali as mãos. A seguir aos ataques. Bem jogado ali. Últimos 10 segundos. Vamos a cá. Bem jogado. Bela esquiva agora por parte do Numeiro. Boa, boa. Espetacular. Muito bem. E a acabar. Final do terceiro assalto. A acabar o terceiro assalto e atenção. Ali as pernas de 5.9 a trocar um pouco, Pedro. Sim, é verdade. Vamos então para o próximo assalto. Quarto assalto. Isto tem que... Aí agora a ser recogido ali com bomba à esquerda no Numeiro. Tem que subir a guarda e recuperar o português. Bem jogado. E esta mão direita agora por parte do Gugger. Muito forte. Está forte. O Simeiro é 9. Entrou muito forte. Mas é sempre a tática deste jovem atleta. Começa bem, mas depois... E agora... Poderia aproveitar agora no Numeiro este momento. Bem, esta mão direita por parte... Ih, que mão direita. Esta mão direita foi muito forte. O árbitro central. Parece ter sido tocado no Numeiro. Sim, aquela mão direita foi forte. É agarrado ali pela mão direita do Gugger. É o... O árbitro central a dar a indicação que o golpe foi... Com uma zona ilegal da mão. Não é permitido bater com a parte inferior da luva. E agora, eu acho que é mais um Numeiro que está muito satirado. Bem, 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 boa parquete. Tem que intervir, tem que agarrar, tem que bloquear o movimento. E mais uma bela mão do homem. O Orlando Jesus está lá. Está ali para vencer, se me é 9, vence o Numeiro, vence o Orlando Jesus, ele quer vencer. Uma luta duríssima para Numeiro. Ali o homem. O protetor de calo a deixar cair o protetor de calo novamente. O protetor de calo do homem do leste, que está no Numeiro, nas nossas imagens. Ali um pouco tocado também. Eu penso que seja um pouco mais de fadiga física do que outra coisa, Pedro. Está muito cansado. Vamos lá então. Já com alguns golpes fortes aqui neste quarto assalto. Sem dúvida. Ali uma mão direita. Temos 10 segundos. Mais uma mão forte pela parte do Búlgaro. Muito fatigado Numeiro. E agora penso que este assalto será para o homem, o homem que veio da Búlgaro. Para si é 9, sim. Mas para o quinto assalto, tem que se movimentar no mar. Ali, Orlando Jesus. Sim, a intervir sempre com a questão da cabeça. E agora a ser aqui agarrado com algumas mãos fortes. Nume Numeiro. O árbitro dá a voz de boxe. Muito cansado já o português. Ih, boa mão direita ali. Ali uma vela mão direita. Agora a chamarem o médico da prova. Sim, para avaliar ali a energia nasal de Numeiro. Sim, a energia ali do... Está terminada a avaliação médica. Está apto para continuar Numeiro. E vai com tudo o Simeon Ovo. Como referimos há pouco, ele aproveitou este tempo para recuperar. Sim, sem dúvida. Não está fácil o piloto, mas está fácil. Ixi, deve ser muito golpeado agora nesta fase. O árbitro, Orlando Jesus, ali bem de perto. O atleta búlgaro também a ficar. Sim, sim, sim. Banho ali agora, Numeiro. Vai lançar um belo esmão, Pedro. O público já... Últimos 10 segundos. 10 segundos para o término desta salve e acabou. Tempo de limitação. Vamos ver... Qual foi a terceira decisão do corner. Está muito maltratado o português. Um pequeno compasso espera para perceber qual é a decisão. Qual é a decisão do corner. Men ... Mensa! Treinadores! 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 Mementa! pequeno compasso de espera então vamos para o último assalto o maio diz que não quer desistir está aqui para levar a luta até o fim vamos ver vamos então para o sexto e último assalto atenção no número é um valente um correio exatamente um atleta atenção um atleta mas um senhor atleta é aguentado uma forte investida por parte de si mesmo sem dúvida alguma tem que tentar aproveitar ali a última round e tentar se deslocar para houve ali uns golpes muito fortes por parte do atleta aqui acaba acaba o combate o canto o canto de nomeiro a lançar a toalha e pedro não é uma decisão para mim não é não é muito controvérsia porque no meio já estava já estava ali um pouco tocado estava ali foi ali agarrado com uns golpes fortes portanto fez um grande combate parabéns ao nomeiro é um atleta um atleta que pedro com mais uns treinos sim 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 com mais experiência com mais experiência é um atleta que que era capaz de vir a dar muitas cartas um atleta profissional pela frente um atleta fortíssimo atenção temos um temos um atleta aqui muito forte não é um atleta profissional e aqui está a vitória vai sorrir para para o jovem não é um atleta profissional e uma grande salva palmas para o nomeiro que foi enorme coragem e atitude sem dúvida grande combate por parte de Nuno Meiro está de parabéns, ele e os seus treinadores toda a gente o Nuno Meiro não existiu quem abandonou foi o Canto, não foi o Nuno Meiro mas o Canto pode o fazer portanto a vitória é por abandono e vai para o atleta do Canto Azul, Cali Simonovic aqui está, vitória para o atleta veio da Bulgária Simonovic no Meiro quase, quase, quase que batia em pau seco e Rodrigo por eles terem lançado a toalha e acabarem com o combate este facto foi um excelente combate combate muito muito vivo do primeiro ao último minuto eu não queria desistir nunca quis desistir eu queria fazer os seis assaltos nunca quis desistir nunca desisti quero agradecer a toda a gente que tirou o tempo do dia para vir cá ver isto peço desculpa se desiludia eu podia ter feito isto de outra forma podia ter começado isto contra pessoas que eu sei que ganhavam e faziam a festa mas isso só tinha mérito para mim eu quero agradecer a toda a gente quero que saibam que nunca desisti o meu canto achou por bem a tirar a toalha eu não posso ir contra a decisão deles obrigado a todos eu quero agradecer a todos eu quero agradecer a todos eu quero agradecer a todas as vistas eu quero agradecer a toda a toda a pasa Obrigado ao meu treinador, Asparu Gyorgyev, e ao terceiro obrigado ao Mohamed Ali e Mohamed Nasri, ele é um grande soldado, ele é um grande soldado. Obrigado, obrigado, obrigado.